Bem-vindos ao canal Roda Liso, tudo bem com vocês? Deixa eu te perguntar uma coisa, você gosta de super-heróis? Porque o vídeo de hoje é sobre o novo game Marvel Future Revolution, lançado na última quarta-feira para Android e iOS. O jogo é bem incrível, com gráficos espetaculares e uma jogabilidade ótima, mas será que ele vai rodar sem travar? A gente testou o desempenho do game em 10 diferentes smartphones. O Moto G30, o Galaxy S20, Motorola One Fusion Plus, Realme 5G, OnePlus Nord CE 5G, Redmi Note 10 5G, Motorola Edge 20, o Poco X3 Pro, Moto G100 e, por fim, o Realme 8 Pro. Os testes foram feitos naquele mesmo esquema de sempre, com gráfico no máximo, FPS ilimitado, efeitos ligados, textura na melhor qualidade possível, aquela coisa toda, né? Enfim, bora ver como é que ele saiu em todos esses jogos, e será que ele vai fazer parte do roda-liso? Começando então com o Moto G100, o aparelho da Motorola já começou levando a melhor, 60 frames com 100% de estabilidade. A autonomia ficou em 3 horas e 10 minutos, com temperatura máxima dele de 32 graus. Recebe um selo roda-liso, o Moto G100. O Galaxy S20 foi o segundo teste, e foi um caso bem interessante. Ele pegou um FPS médio de 52, porém com uma estabilidade muito baixa, só 60%. A autonomia também ficou para trás, com 1 hora e 15 minutos de duração. A temperatura dele nos testes foi 32,5 graus. Apesar de tudo, o Galaxy S20 recebe um selo roda-liso pelos frames. O terceiro da lista foi o Moto G30, que pegou apenas 18 frames, com uma estabilidade de 86%. Ele também foi o aparelho que teve maior autonomia de bateria durante os testes, foi 5 horas e 50 minutos. A temperatura ficou em cerca de 29 graus. Infelizmente, o Moto G30 recebe um selo não roda. E o Poco X3 Pro? Teve ótimos resultados, muito parecido com o Moto G100. Ele pegou 60 frames com estabilidade de 100%, entretanto ficou um pouquinho atrás na autonomia de bateria, com 3 horas. E a temperatura dele chegou em 32,7 graus. Ele não aqueceu muito. O Poco X3 também leva um selo roda-liso e parabéns para ele. O One Fusion Plus passou muito perto de um selo roda. Ele pegou 28 frames com 97% de estabilidade e autonomia de 4 horas e 40 minutos. A temperatura dele ficou em 29 graus. Ele fica com o selo não roda, mas não é o fim do mundo. É muito provável que o jogo rode com 30 frames se você baixar um pouco a qualidade visual dele. Então pode ficar tranquilo que vai rodar. O One Plus teve resultados medianos, mas nada assustador. Foram 33 frames com 84% de estabilidade. Também pegou 4 horas e 40 minutos de autonomia e uma temperatura máxima de 31 graus. O selo dele então é roda. Hoje testamos vários Motorola diferentes. Alguns foram melhor, outros piores. Enfim, o Motorola Edge 20 teve resultados muito bons. Ele pegou 59 frames a 95% de estabilidade no game. Ele também saiu com uma autonomia de 4 horas e 20 minutos. Temperatura máxima de quase 30 graus. Recebe um selo roda liso. O Redmi Note 10 5G se saiu com FPS médio. Deu 35 com 100% de estabilidade. Não foi o melhor resultado, mas com certeza ele não saiu perdendo também. Ele teve uma autonomia de 5 horas e 30 minutos com 29.4 graus de temperatura máximo. O selo final para ele é roda. O Redmi Note 10 5G pegou 40 frames com 85% de estabilidade e 4 horas e 39 minutos de autonomia de bateria. A temperatura dele ficou em 28.4 graus. Você sabe do selo roda. Olha só que interessante. Por último, mas não menos importante, temos o Realme 8 Pro. E ele levou 30 frames com 98% de estabilidade. Autonomia de 5 horas e 20 minutos com temperatura máxima de 28.5 graus. O Realme 8 Pro fica com selo roda. E ele foi menos bom do que o Realme 8 5G. E não é Pro. Esse vídeo aqui foi produzido com os celulares que estavam em mãos. Claro que a gente vai trazer mais celulares nesse game. E possivelmente ele vai virar um jogo para o rodalismo geral, editor? Vamos pensar? Eu acho legal ele. Presta atenção no que eu vou falar. Por quê? Porque os celulares topo de linha pegaram 60 frames com 100% ou quase isso lá. E os mais intermediários ou mais baratinhos sofrendo para rodar. E isso é legal. Por quê? Porque não roda em calculador. Para vocês que pedem muito a lista do Genshin Impact, a gente vai fazer uma lista com os 10 melhores celulares para jogar. Vai ser na próxima semana. Pode ficar tranquilo. E vocês que pedem também os emuladores. A gente está fazendo os emuladores. Só que eu não quero trazer alguma coisa aqui meia boca, né? A gente vai lá, testa bem certinho. Quando tiver um teste redondinho, a gente traz para vocês, tá? Então fique ligado aí que vai sair. No link na descrição tem a lista completa do ranking do Marvel Future Revolution. Por quê? Porque ele vai fazer sim parte do rodalismo. Vai ser o 11º jogo a partir de agora. Link na descrição também tem as nossas redes sociais. Segue lá porque tem os bastidores. Tem quando a gente posta o celular novo. Tem quando chega um celular aqui que a gente tira uma fotinha lá no Instagram para vocês verem quais celulares estão por testes, tá bem? Um grande abraço e até o próximo vídeo.